Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Não é preciso se esconder Quando o sentimento Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar razão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez A prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu já não suporto esse jogo Já não quero bote Já não quero bote dividida Decida de uma vez É prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Você decide Ou eu ou ele Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Ou eu ou eu Eu sou o melhor na sua vida Ou eu ou eu Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você nesse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você nesse momento Bota a champanhe na mesa Vamos lhe dar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Nesse momento, meu amor Do apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você nesse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você nesse momento Reisão exclusiva Reisão exclusiva Bota a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Pra muito tempo eu sonho Nesse momento, meu amor Do apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder de cada No dia em que você nasceu Vindo a tua morte, sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos tinham anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você Onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você Onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o vinho e o pão Feito o trigo e a cevada Feito a dor e a paixão O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o leite e o café Feito o sol e o verão Feito a praia e a maré Feito a praia e a maré O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e a maré e a maré Estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o silva Feito a lava e o vulcão Feito o peixe e o rio O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e a maré e a maré e a maré Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o sil Feito a lava e o vulcão Feito o peixe e o rio O amor e eu somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Dessa tal felicidade Que só chega com você Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Pente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir E voltar a ligar Pode dizer que eu morri E agora Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero Esse amor Por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Versão exclusiva Supra Não quero Falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero Falar com ela Esse amor Por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero Agora eu quero só você Deu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço sim Coisas que eu não sei dizer Coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento Boa de encontro ao teu Será que é sonho meu Estava cansado de me preocupar Tantas vezes eu descei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora quero e fundo A minha emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Que eu quero só você Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Deu jeito todo especial de ser Fico louco com você Já abraço sim Coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento Boa de encontro ao teu Será que é sonho meu Estava cansado de me preocupar Tantas vezes eu descei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero e fundo Lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Ex-entro-me Tantas vezes eu descei Tantas vezes eu descei Tantas vezes eu descei Só você Só você Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ou feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desgrameira essa solitão Perdido sem rumo não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Tento esquecer mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Volta pra um vagabundo Volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Que você coloca Ai, 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 tu Pro que você entra E aí, em casa Né, em casa Eu também tô procurando E aí, em casa Eu também tô Tourismã E aí, em casa Eu também tô procurando E aí, em casa Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Olha, olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho éon Olha, já é bem Comecando, apitando, chamando os que saem do trem Olha, olha o trem Não precisa passagem de mesmo bagagem do trem Vá! Quem vai ficar? Quem vai ficar? Quem vai ficar? Quem vai ficar? Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Olha, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Vem, olha que céu É o céu carregado, rajado, suspenso no ar Vem, é o sinal É o sinal das tropeiras, dos anjos e dos aviões Olha, lá vem Deus Deslizando no céu entre brumas e mil negatões Olha, olha o mar Vem de braço, de abraço esconder Vem, olha o mar Vem, olha o mar Tchau! Tu és o que chamam de dádiva Tens a mesma calma Segredo que dorme em mim Guerreiro valente, inocente Dono do abandono És convenço sem fim Tu és o que não tem resposta Sertanejo puro Livre se fez pra voar Voaste sorrindo ao impranto Levando teu canto Pra quem quis escutar Tens um olhar infinito Pelo cheiro do mar Tens um coração tão bonito Qual o manto azul de emanjar És mágico da natureza És brisa que pousa no olhar És dono de uma grandeza Luiz, prazer, consaga Tu és o que não tem resposta Sertanejo puro Livre se fez Livre se fez pra voar Voaste sorrindo ao impranto Voaste sorrindo ao impranto Levando teu canto Pra quem quis escutar Tens um olhar infinito Perfume Perfume cheiro do mar Tens um coração tão bonito Qual o manto azul de emanjar Qual o manto azul de emanjar És mágico da natureza És brisa que pousa no olhar És dono de uma grandeza És dono de uma grandeza Teu coração Teu coração Teu coração Teu coração Teu coração Morreu Morreu o dia A noite já veio Como vai ser triste Passar a noite sem meu bem Morreu o dia A noite já veio Como vai ser triste Passar a noite sem meu bem Ela foi embora Ela foi embora Nem se despedir Não sei o motivo Por que meu amor partiu Como foi ingrata Aqui me deixando Enquanto ela volta Eu esperarei chorando Morreu o dia A noite já vem Como vai ser triste Como vai ser triste Passar a noite sem meu bem Farei uma prece Muito entristecida Pra Deus me mandar Aquela que amo na vida Meu Deus como é triste Sofrer por amor Ela não voltando Sei que morrerei De dor Morreu o dia Morreu o dia A noite já veio Como vai ser triste Como vai ser triste Passar a noite sem meu bem Pra esquecer meu bem Já sofri demais Telefonei tanto Depois anúncios Depois anúncios No jornais Quem a encontrar Quem a encontrar Que venha correndo Salvar minha vida Pois de amor Estou morrendo Morreu o dia Morreu o dia A noite já vem Como vai ser triste Passar a noite sem meu bem Como vai ser triste Passar a noite sem meu bem Como vai ser triste Passar a noite sem meu bem O raio vai riscando a noite e rasgando o céu Quebrando o mundo e derramando chuva feita o mel A terra recebe a semente e abraça com amor Brotando pelo chão a dádiva do Criador O verde renasceu a vida para os animais O medo de uma grande seca já ficou pra trás Um fruto cada vez mais doce com mais sabor Será um ano de fatura para o lavrador É a vida, valeu a pena o suor O outro ano foi difícil, mas esse será bem melhor É a vida, a esperança não morreu Pois nós também somos sementes Plantadas pelas mãos de Deus O verde renasceu a vida para os animais O medo de uma grande seca já ficou pra trás O fruto cada vez mais doce com mais sabor Será um ano de fatura para o lavrador É a vida, valeu a pena o suor O outro ano de fatura para os animais O outro ano foi difícil, mas esse será bem melhor É a vida, a esperança não morreu Pois nós também somos sementes Plantadas pelas mãos de Deus Pois nós também somos sementes Plantadas pelas mãos de Deus Não, nós também somos sementes Obrigado.